Fala galera, tudo bom com vocês? Moni aqui. Primeiramente, pra quem não sabe, eu fiz outro canal chamado Moni Gamer 2.0 A principal coisa que vocês tem que saber sobre esse novo canal é que não terá Free Fire, não terá Battle Royale Battle Royale e Free Fire vai ficar neste canal, lá serão apenas jogos de RPG, ok? RPG é ação e aventura Como Sekiro, Bloodborne, Dark Souls, The Last of Us, Horizon Zero Dawn Então se você gosta desse tipo de jogo, você já vai lá e se inscreve, tá aqui no primeiro link na descrição desse vídeo E vai aparecer no card também pra você As lives também desse jogo, eu pretendo trazer no lançamento, vai ser no outro canal Então se você gosta desses outros jogos, corre lá Tá, então vamos lá, vamos começar Um lugar lindo, né? O que você achou do beijo de ontem à noite? Aquele beijo que a gente viu no primeiro trailer Juntinhas Juntinhas vão sair pra caçar suprimentos, alguma coisa Ai, esse barulhinho Chega de arrepio Ela tá procurando a namorada dela, hein? Se perderam, se separaram, pelo visto Achou Por favor, pare Mataram a namorada dela, cara Agora o bicho vai pegar Ela toda machucada Tommy, irmão do Joel Legal Ela vai buscar vingança Pulseirinha Pulseirinha dela lá You can't stop this What the hell are you doing here? Você achou que eu ia deixar você fazer isso sozinha? Vem te ajudar Ai, gente, que amor Ainda bem que ele não morreu, cara Ai, que jogo incrível Meu Deus, o melhor de tudo É que Temos data 21 de fevereiro de 2020 Só vem E aí, deixa nos comentários O que vocês acharam mais interessante O que você olhou nesse treino Você falou assim Meu Deus, você ficou louco Preciso jogar esse jogo Enfim O que mais chama a atenção? Deixa nos comentários Vamos debater a respeito, tá? Deixa o like nesse vídeo aí E até o próximo Beijo Tchau, tchau